E aí, gloriosas! Tudo bem, gloriosos? Eu espero que vocês estejam bem, tá? Pra quem é novo no canal, não conhece a nossa família, é muito prazer e seja bem-vinda e bem-vindo. Eu me chamo Kelly, o maridão que não está aqui, mentira, ele está aqui me zoando, tá bom? Ele se chama Carlos, e nós temos o que, Carlos? Maridão! Meu Deus! Depois disso, né? Inscreva-se no canal, assiste a minha notificação, pra que toda vez que a gente poste a gente aí como, Carlos? Bocaitinho! Pra você! E pra quem é glorioso, glorioso de plantão, deixa o que, Carlos? Meu, muito obrigado! Deixe seu like! Deixa o seu like, que o YouTube entende que vocês estão gostando desse vídeo, divulga o nosso vídeo pra outras e outras famílias, tá bom, gloriosas? Gloriosas, como vocês já viram no título aí, eu não preciso nem dizer muito sobre esse vídeo, tá bom? É mais uma rotina, tá? Sobre o nosso dia, tá bom? Vai ter bem coisinhas, né, que acontecem no nosso dia a dia, né, graças a Deus. E uma escrita, a gente sem esperar, no final da tarde, a Clara, né, vocês vão ver que a Clara tá com um potinho juntando os dinheirinhos dela. Ela falou, mãe, é... me leva na padaria. Eu falei, Clara, é... mamãe tá com a boca doendo, então mamãe não quer ficar indo pra rua pra poder ficar falando com as pessoas, né? Porque a boca tá doendo ainda aqui, ó, ó. Tá doendo bastante ainda aqui em cima. Enfim, eu pedi o Carlos pra levar lá na padaria. Eu falei, Carlos, vou olhar aqui rapidinho na conta pra ver se sobrou, né, alguma coisinha aqui pra comprar pão também. Aí, quando eu fui olhar na conta, uma escrita mandou, né, um dinheiro pra gente. Até, é... eu tenho um grupo, né, no WhatsApp, pra quem não estiver no grupo, tá? Deixa aqui nos comentários pra gente poder... Só você falando, né, no caso, se você quer entrar pro grupo, né, obviamente. Pra mim tá te colocando no grupo, tá bom? É... aí eu tenho uma Dani lá no grupo... Vida, vem ali rapidinho. Tem uma Dani lá no grupo, eu perguntei se foi uma da Dani, né, outra pessoa também pode ter usado um pix de algum parente, mas ninguém falou que foi nenhuma delas. Então, assim, foi uma Dani e ela que mandou pra gente, tá bom? Então, ó, muito obrigada, Gloriosa... Mandar direito, né? Muito obrigada, Gloriosa. Que Deus te abençoe, multiplique mil vezes mais na sua vida, tá bom? Que o papai do seu sempre, sempre, sempre esteja com você e com a sua família, tá bom? Muito obrigada mesmo, de coração. E nem avisou, gente, eu não sei nem quem é, mas deixa aí nos comentários aí, se for você. Se for você que assiste a gente, claro, com certeza, né? Mas deixa aqui nos comentários, tá bom? Pra gente saber que foi você ver a sua face. Hoje eu vou deixar a gente lá no Instagram, tá bom? Vou deixar o Instagram, ó, pra vocês que não seguem a gente no Instagram, pra tá aproveitando e seguindo a gente no Instagram e na plataforma vizinha. Ah, também, né, obviamente, quem quer fazer comprinha, né, online, ó, tem, ó, Shopee e tem Amazon. Vai lá também. Então, Gloriosos, como eu tava falando, né, o telefone tinha descarregado. Enfim, né, quem quiser fazer comprinha, tá, Amazon Shopping, vou deixar o link aqui embaixo, que você vai estar ajudando a família 2 mais 9. E também vai estar se ajudando, né, Gloriosos, porque a gente adora fazer compra. Não tô fazendo compra agora, né, porque eu tô, ó, quebrada. Mas, se Deus quiser, logo, a gente vai estar com o dinheiro também, porque o pessoal compra muito lá na Shopping. O pessoal não tá indo na Shopping. O pessoal tá indo na Amazon, tá clicando lá, olhando os produtos, mas não tá clicando na Shopping pra poder ir lá e lá. Então, olha só, vamos lá na Shopping, tá bom? Entra aí, ó, compra lá. É o primeiro link. Faz a comprinha, é o primeiro link, tá bom? E também na Amazon, tá bom, Gloriosos? Eu espero muito que vocês gostem do vídeo, tá bom? Agora chega de conversa e bora pro vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou colocar a escola aqui em cima e aqui embaixo, entendeu? Tchau, tchau. Olha, Gloriosos! A gente fez acompanhar aí, né, Clara, na organização do armário, né, Clara? Né, Clara? Olha a boca dela, peraí, Mi. Olha a boca dela, gente. O que é isso, Clara? Suco. Suco de quê? De uva. Gente, eu acordei, eu fiquei passada, eu falei, o que aconteceu com Clara? Clara comendo suco de uva. Só Jesus me fala, eu falei pra ela que faz mal. Olha que olhos. Oi, Gloriosos. Olha, Dodói. Dodói. A boca tá Dodói. A boca tá Dodói? Sim. É? Chama a mãe agora pra mostrar aqui pras Gloriosos. Ó. Olha como que a Clara deixou o armário, ó, todo organizadinho. Parada. Olha o suco de uva. Vai, mostra pras Gloriosos. Fala aí. Vai, segura a câmera, mostra aí pras Gloriosos. Ó, um sal. Outro saco de arroz. Macarrão aqui, ó, que tá no fundo. Três macarrões, uma rosquinha, três açúcares, ó, tem suco de maracujá, suco de uva e suco de... Qual o nome, mãe? Oi? Qual o nome? Laranja. Laranja. E aqui tá a caixa de leite, ó, cremoso. Cremoso. Ó, aqui estão os leites, ó, tem uma, duas, três, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete leites. Aí tem um formato. Tempeiro. Tempeiro. Será que são as coisas velhinhas? Isso daqui parece uma, mas não é. Vinagre. Vinagre. E três farinhas de trigo. Então, Gloriosos, foi isso, ó. Se vocês já gostaram da arrumação, deixa aí, ó. Clara, amei a arrumação, pra ela ficar feliz. E eu também por aqui, Gloriosos, terminei essa louça, terminei a batalha da louça. Agora eu tô indo pro almoço. Ó, fiz o melhor das crianças, que eu já vou colocar na leiteirinha já. Aqui eu tô fazendo o feijão, tá? Tá com essa corzinha assim, porque eu tô fazendo feijão carioca e eu coloco um pouquinho de colorau, tá? Acho que vocês falaram, o Carlos também comprou colorau pra mim, porque o meio tinha acabado, tá? Eu gosto de colocar colorau pra ele ficar com aquele vermelhinho do feijão, que eu acho que fica bonito de se ver, né? E dá um gostinho a mais, tá bom? Eu vou ver agora aqui se ele já cozinhou. E vou fazer mais um ensopadinho. Arroz aqui já tem pronto, então não preciso fazer. Vou fazer um ensopadinho rapidinho, tá? Aí é de batata com... Batata com salsicha. É, fazia nessa daqui grandona, mas agora não é estragonota, agora eu ligar o teu irmão. E depois que a gente acabar de almoçar, eu vou limpar esse fogão, ó. Ele tá todo sujo, ó. Tá bom? Então é isso, ó. Venci a batalha da louça. Cortar a batata aqui, ó. Com o dazinho no meu colo. Olha isso. Arrumou o meu quarto. Arrumou o seu quarto? Arrumou? É isso aí, ó. Olha aqui, ó. Veio que era muito... Isso aí eu vi, né? Olha o meu peito. Você acha que é fácil? Não é fácil, não. Olha como a batata veio por dentro. Olha, olha. Minha batata é grandona, olha aqui. Eu já tirei ainda aqui e aproveitei aqui umas partezinhas dela aqui, ó. Vou ter que tirar esse pedacinho aqui também. Agora eu vou descascar essa outra aqui rapidinho. E segue o Davi aqui, ó. Olha o cofrinho da Clara. Cadê o seu cofrinho, Clara? Reais. Ela tem dois reais aí. Moedas. Moedas aqui, ó. Cuidado, vamos perder. Quatro reais, cinco reais. Seis reais. Seis e... Sete reais. Já tem quatro... Oito reais. É, não é? Ontem, eu e meu pai, a gente fomos lá na casa de doce. A gente comprou... Lá na casa de doce, a gente comprou um biscoito. Entendeu? Então você botou o que comprou o fim, né? Dá pra comprar, ó. Achei da grana aí, ó. Minha mãe me deu esse real daqui, ó. O amarelo, o amarelo. Porque eu só tava só com um de dois. Ah, tá. Bora, deixa eu acabar de cortar aqui rapidinho a sua batata. Já tá começando as crianças a meter a mão aqui, gente. Então, gloriosas. Olha o feijãozinho aqui, ó. Carioca. Temperadinho. Tá gostosinho, gloriosas. Deixa aí no comentário se vocês preferem carioca ou feijão preto. A gente prefere o preto. Mas às vezes pra variar, né? O carioca cai, cai muito bem. Um ensopadinho de sal, cicha. Já tinha arroz, tá? Da janta. Então, sobrou. Um ensopadinho, ó. Como diz a casinha do André, querem, querem, querem. Ó. Tá gloriosas. Gostosinho também. Feijãozinho, pesquinho, pão. Vamos que vamos comer. Porque tá todo mundo com fome. Tão gloriosas, ó. Acabaram de tomar um banhozinho agora, ó. Caué. Né, Clara? Agora a gente vai desenhar. Agora vocês vão desenhar, né? Vamos entrar de escolinha. Emily. É o primeiro. É. E o Davizinho aqui, ó. É, filho. Davizinho vendo a chuva. Tá chovendo. Mas será que a Chimã já parou um pouquinho. Mas agora ela vai voltar. Aham. A chuva foi. A chuva foi. Sai daí. A chuva foi. Sai daí, Davi. Vou fechar a cortina aqui. E a luz vai vir um cheirinho de mato, não é, mãe? Sim, mãe. É, cheirinho de chuva. Ela gosta de cheirinho de chuva. É o sol. Não é sol, é chuva. É chuva. É chuva, né? Daqui a pouco o sol vai vir de dois. Deixa eu fechar agora aqui a cortina, porque senão vai ficar vindo granto gelado aqui pra vocês, tá bom? Gente, eu troquei a Emelie, eu troquei a caneta dela pelo essa daqui, olha. Ela tava com essa, eu troquei. Manda um beijo pras gloriosas. Um beijo, gloriosas. Manda um beijo, Emelie, pras gloriosas. Beijo aqui, ó, Tia Velha. Não. Não, manda um beijo, ó. Manda um beijo. Beijo. Olha isso, em Gloriosas. Põe as duas e vamos botar o laço na cabeça. Olha o tamanho do laço da cabeça da Emelie. Manda pequenininho. É, menina. Olha o tamanho do laço da cabeça da Emelie mesmo. A Clara já é pequena, ó. É, ó. Eu coloquei o grande nela como se ela fosse grandona. O meu pequeno. Da Clara pequenininha. Agora o da Emelie. É grandona. Olha o tamanho do laço, assim, meu Deus. A gente chama o meu pequenininho. Olha o Davizinho, ó. Vida, tinha que ter prendido, Vida, o body dele. Não incomoda ele, preso, não incomoda, não. Não. O que aconteceu? Ela! Quem tá brigando com você? Ela! Ô, Clara, vem aqui, Clara. Tá reclamando da Clara, ó. Ele esperando dois povos, ó. Ana Clara, o que que você tava fazendo com o Davi? Davi! Ele estava tentando mandar em mim pra eu sair do meu lugar. Mas não pode implicar com o Davizinho. Ouviu? Né, Davi? É, o Davi, né? Sabe, a única coisa que ele tem de grande é o balancinho dele. Mãe, mãe, é a borboleta. A borboleta. Sabe o balancinho dele. A borboleta. O que que é isso? A borboleta. É borboleta, meu irmão? Hum. Essa garota é doida. Eu tava mudando. E aí, família? Como vocês estão vendo aí, até debaixo de chuva, tá? Estamos aqui debaixo de chuva, mas estamos indo ali na padaria, né? Graças a Deus, ontem, vocês viram no vídeo aí, a gente conseguiu fazer as comprinhas das coisas das crianças, né? A gente conseguiu comprar o negocinho, né? Das crianças ontem. Aí, ó. Tá aqui comigo, debaixo da chuva, mas estão comigo as guerreirinhas, Emily e Clara. Estamos indo na padaria ali que a inscrita mandou pra gente aí um pix. A gente já vai pra aproveitar que a gente pegou esse pix aí, né? Pra poder fazer a alegria delas, comprar pão. Porque elas adoram comer pão, elas adoram comer lante da tarde. Então, tô indo lá comprar pra elas lá. Valeu? Vamos comigo. Me dá esse redondinho aqui, ó. Isso aí é quindim. É quindim. Isso aí é pão doce, né, amor? Ó. Aqui, ó. Esse redondinho aqui. Aqui tem LED, pai. Hã? Não entendi. Aqui tem LED. Né? Você vai comprar o quê, Cauê? Fala. Dá pra comprar a paçota? Dá conta a paçota? Tá. Cuidado. Tá quanto pão doce? Doce. São viciados em doce. Oi. É minha mãe, que é velhinha, mas... Não, isso aí eu já vi o suco lá em casa. É chocolate. Você quer o quê? Chocolate. Chocolate. Tem chocolate. Tá uma piscisfeita aí, ó. Tá aparecendo aí, ó. Chocolate? Não tem chocolate não, filha. Aqui. Hã? Comprar esse docinho aqui pra ela, Tia Qual? Qual? Esse aqui Esse? Fingado, é? Esse é meu Tá com outro fingado? Tem algum problema? Tá comando? Um real? Um real? Me dá três doces deixe também Oi Já comprei o pão ali Olha ali o pão Então ó gente, chegamos em casa Mortadela Pãozinho Docinho Docinho já tá lá com o outro estômagozinho Não, eu acabei com tudo Qual doce que a gente comprou? Tá só aqui, pingo de lixo E mais o que? Só isso Só isso? É o pão doce, é o pão doce Então, gente Vamos lanchar Mais uma vez, ó Gloriosa Daniele Né? Daniela? Daniela Daniela, Daniela Gloriosa Daniele A gente nem sabe qual o da Daniela Né? Porque tem tantas Daniela Que faz com a gente É nem avisar a gente Nem avisar a gente não Já foram lá e colocaram Mas assim, pessoas boas são assim mesmo Elas vão lá E elas Provem as pessoas, né? Em nome de Deus Não quer crédito Não quer nada Nem pede nada Em troca, entendeu? Mas é isso aí Muito obrigado E vamos achar, né? Que as crianças gostam Vambora Então, Glorias Daniele O vídeo foi esse, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo O vídeo foi feito muito amor Com muito carinho Tá bom? Gente, no meio do vídeo Eu tava destruída, né? Para! Fala a verdade Gente, sério Não sei mais o que eu faço com esse cabelo Eu tô querendo fazer progressiva A Carlos que tá me segurando Tá me fazendo progressiva nesse cabelo Porque, sabe? Ai, Deus Eu pensei que caixas eram assim Eu acho meus caixos muito lindos Mas eu pensei que era menos trabalho Só que tá tanto cheio na minha cabeça Ai, sério Tá difícil A unha Ai, gente Tá bem complicado Mas enfim, Gloriosas Estão aqui conversando Como se você estivesse papiando comigo aqui Assim, ó Cara, cara Mas enfim, Gloriosas Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Pra quem não é inscrito Já se inscreve no canal A gente se inscreve no canal Espero que toda vez que a gente poste o vídeo Chegue bem Que é um tchuuu Pra você, tá bom? Pra quem é glorioso, glorioso de plantão Meu, muito obrigado Ó, tô mandando assim De lado com a minha boca, ó Acho que não aparece muito Porque tá um pouco escuro aqui, ó Ó, Carlos Você vê como que eu tô gravando aqui as coisas Ele fica de deboche comigo Mas enfim, Gloriosas Quem já é glorioso, glorioso de plantão, ó Meu, muito obrigado, minhas gloriosas Um abraço Um cheiro, tá bom? Deixa seu like Pro YouTube Pretendendo que vocês estão gostando do vídeo Divulguem esse vídeo pra todo mundo, tá bom? Convida, ó Papai, vovó, titio, amigos Manda pro grupo de trabalho Grupo de amizade Manda pra todo mundo Pra poder vir conhecer a nossa família Tá bom, Gloriosas? Tem 2 horas de bater os 5k Tamo lá, tamo lá Topa, vira 2 mais 9 Pede ajuda a vocês Ajuda a gente a bater 5 5, ai Jesus Fua só Mas é isso, Gloriosas Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Gloriosas Outra coisa Venho pedir pra vocês, tá bom? Mas deixa assim, por favor Deixa aqui abaixo Dos comentários Algum tipo de vídeo que vocês gostam de ver Algo que vocês gostam de ver Dentro da nossa realidade É claro que vocês sabem, né? Vocês que são gloriosos E gloriosos Vocês sabem a nossa realidade Mas assim Dentro da nossa realidade Deixa aqui abaixo, tá? Nos comentários O que vocês gostariam de ver, né? Gostariam que a gente fizesse É... Não sei Receita Alguma coisa aqui na casa Enfim, Gloriosas Mas é isso, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado Que o Papai do Céu abençoe a vida de vocês Que ilumine a vida de vocês E que ele sempre esteja na vida de vocês Amém? Amém! Gloriosas Até o próximo vídeo Um beijo Um cheiro Tchau! 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 Tchau!